Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens mais trapaceiros e pilantras dos desenhos animados. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Stan Pine, sim galera, ele é bem trapaceiro mesmo, porque ele é um personagem que gosta de aplicar falcatruas em sinais pro Dipper e pra Mabel, mas é claro que ele tem um bom coração, apesar das trapaças e pilantragens. Brad Kickbuttops, o Brad é um personagem completamente trapaceiro e muitas vezes pilantra, mas na maioria das vezes ele é um trapaceiro que adora torturar o Kick. Johnny Tash, não me leve a mal, Johnny Tash não é exatamente um personagem pilantra ou trapaceiro, pelo contrário. Ele é apenas um personagem um tanto mais malandro, sabe? Aquele jeitinho de, ah, eu sou o bonzão e tal. Com exceção disso, ele não é nem pilantra e nem um trapaceiro. Rigby, cara, existem episódios que o Rigby ou ele é pilantra, ou ele é trapaceiro, ou ele é os dois, mas não é todo episódio. Às vezes tem episódios que ele não age nem como pilantra e nem como trapaceiro. Daquilo, Tiny Toons. Ele é o discípulo do Patolino, que é um personagem igualmente trapaceiro e muitas vezes pilantra, mas bem mais trapaceiro do que pilantra. E ele tem vários esquemas pra tentar se dar bem, passar em cima dos outros. Edu, galera. O Edu é um personagem completamente trapaceiro e muitas vezes pilantra. É inexplicável como ele pode ser antiético e agir dessa forma. E antes que venha me corrigir e falar, ah, é porque ele gosta de dinheiro, simples assim. Não. Você gostar de dinheiro não é sinônimo com que você tem que ser um trapaceiro e pilantra. Vick, gente, ela é uma personagem completamente trapaceira. Pelo menos na primeira temporada, lá das primeiras mesmo, ela era bem trapaceira e tomava algumas atitudes completamente antiéticas e malignas. Só que nas novas temporadas, eles se esqueceram dessa característica. Tanto que nunca mais foi mencionado seu sobrenome, que foi traduzido como roubalheira. É, Curubu. Ele não poderia ficar fora dessa lista, porque o pica-pau sofre demais na mão dele, mas o pica-pau consegue dar o troco, porque ele é um personagem completamente pilantra e trapaceiro que tenta passar a perna no pica-pau e persegue ele constantemente. Blu, gente, é inexplicável como ele é um personagem completamente pilantra, egocêntrico, arrogante e muito trapaceiro. Cara, é inexplicável. Ele é um personagem completamente irritante. E pelo fato dele ser um protagonista, um co-protagonista, eu não consigo mais assistir a Mansão Foster de tão insuportável que é esse personagem. Dick Vigarista. É claro que o maior trapaceiro e vigarista de todos os tempos não poderia ficar fora dessa lista. Ele tenta trapacear a todo custo lá na Corrida Maluca e a gente fica pensando, será que se ele não trapaceasse ele conseguiria vencer uma corrida pelo menos? Resposta, não saberemos. Imagino que não, porque o mal não pode vencer. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê seu like. Dê sugestões, inscreva-se se você quer ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o André Digo, tchau.